Mais uma vez aqui, gente, olha só que coisa mais linda, aí tá uma mulher fazendo natação olimpíadas, nas olimpíadas aí de 2016 parece, olha só que coisa linda, hoje nós estamos aqui na pandemia 2020 e sabemos que esse esporte vai demorar um pouco de retornar, mas olha que coisa linda, dá pra vocês perceberem que aí o pessoal, a mulher tá fazendo natação de costas com os braços pra cima, me parece que é isso, linda moeda, linda moeda de comemoração, então tá aí essa moeda, tá disponível pra você também que queira colocar na sua coleção, né, então moedas de natação 2016, o Banco do Brasil aí comemorou essa moedinha, né, muito linda essa moeda, então aí vocês poderem e quiserem, se não tiver na sua coleção, está disponível, viu, moedinha, um abraço pra todos vocês, fiquem com Deus.